Há dois meses lancei um vídeo aqui no sexto round falando sobre o novo fenômeno do UFC e sugeri que vocês decorassem esse nome, Edmund Shabazi. Falei de onde ele vem, analisei suas lutas, forças e fraquezas. Para conferir essa resenha é só clicar no card aqui de cima. Mas um resumo rápido, é um garoto que acabou de completar 22 anos, está invicto em 11 lutas como peso médio, tem o karatê como base, mas já foca no MMA desde 12 anos e na última rodada ridicularizou o Brad Tavares, até então na época o 11º do ranking. Agora temos uma pequena evolução na carreira do jovem de origem armena, treinado pelo polêmico Edmund Tarverdian e empresariado por Ronda Rousey. Shabazi vai enfrentar o primeiro top 10 da sua carreira. Falo do veterano Derrick Bronson, o oitavo da lista no UFC 248 do dia 7 de março. Então para o garoto realizar o seu grande sonho de ser o campeão linear mais jovem da história do Ultimate, superando portanto o John Jones, que vestiu o cinturão dos meio pesados com 23 anos e 9 meses. Ele terá que passar por um cara subestimado por muitos, mas que é o maior porteiro dessa divisão. O papo é o seguinte, Derrick Bronson é uma nota de corte, mas uma nota de corte alta. Se a sua atuação no dia da luta for abaixo de nota 8, você fica pelo caminho. Na última rodada ele parou outro jovem promissor, o Ian Heinich, já nocauteou o Leoto Machida, já nocauteou o Raya Hall e tem 11 vitórias em 16 apresentações no UFC. E se liguem nos nomes que passaram por ele, Yoel Romero, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Anderson Silva e Ronaldo Jacaré. Ou seja, não tem nenhum pangaré nessa lista, é só campeão e desafiante número 1. Sobre o casamento, o Shabazian é um pouco mais alto, o Bronson tem envergadura ligeiramente superior e é mais forte fisicamente. Já está 100% desenvolvido. O garoto é muito mais habilidoso, técnico, tem mais recursos em pé, mas também há um grande risco aqui. A sua luta mais complicada até hoje foi uma decisão dividida contra o americano Darren Stewart. Foi 100% wrestling. E depois de 10 minutos de isometria contínua, o Shabazian Bronson, que ainda vai evoluir, aprender a dosar a força e espaçar melhor as ações e as decisões, mal conseguia ficar de pé. Então Bronson, veterano cascudo e wrestler All-American da segunda divisão da NCAA, pode ir pelo mesmo caminho e forçar essa exaustão, se o problema não tiver sido corrigido ainda nesses um ano e seis meses de distância. O Menino de Ouro, né, o seu apelido, como eu já havia dito antes, atua num nível alto demais pra pouca idade que tem. E acompanhando o esporte há tantos anos, só de você bater de olho nas suas últimas atuações, você vê que é um cara diferenciado e que pode fazer história. A grande questão aqui é se esse duro desafio chegou cedo demais. A gente sabe que no UFC não há muita paciência, o processo de maturação é curto. Portanto, acho uma luta extremamente equilibrada, né. São dois atletas em situações completamente diferentes da vida e da carreira. Diria que equilibrando fatores físicos e técnicos é 50-50 aí pra cada um. Agora, se ele passa, dada a situação da categoria, né, drenada pelos êxodos de Barretas, Smith, Rockhold, Jacaré, Wideman, alguns deles voltaram, mas ainda não se recolocaram no ranking, é bem capaz dele já estar num title eliminator na outra rodada, antes mesmo de completar 23 anos. Porque aí ele já alcançaria o pelotão da frente, né, composto por Cannonier, Thiel, Gastelum, Borrachinha, Whittaker, Romero e etc. Seria só uma questão de timing e escolha de casamento. E aí eu deixo pra vocês duas perguntas. Vocês acham que ele passa pelo Derrick Bronson ou vamos devagar aí com Oba-Oba? E a segunda, ele é o cara com maior potencial pra bater o recorde de John Jones que a gente já viu nos últimos 10 anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nesse sábado rolou o Fala em Escrito. Eu falei sobre o casamento de Habib Nurmagomedov contra Restless, uma pergunta que rola muito aqui no canal. Vocês podem conferir a resenha clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.